Olha que clima bom para ir para a academia, a ideia era vinho de bike, não rolou, porque puta que pariu com essa vinheta, olha isso aqui, velho. Enfim, valorizo, já explica o que eu estou indo fazer, bora. Fala galera, o que eu fui fazer esse dia aí? Esse dia eu fui fazer algo que eu queria que alguém tivesse feito por mim e eu procurei bastante, pesquisei e não encontrei, que era comparação das academias de Invercarga. Quando eu vim para cá, uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar informação a respeito de cada uma dessas academias para tentar definir em qual delas que eu ia malhar. Então o que eu fiz? Como não tinha esse tipo de vídeo, não tinha essa informação de nenhuma espécie, eu decidi eu mesmo testar cada uma delas, fazer um vídeo e explicar para vocês por que eu acho que um é melhor nesse aspecto, o que é outro é melhor no outro, comparar as academias e chegar num ponto, tentar ajudar vocês caso vocês venham para cá, seja lá qual for o objetivo, se veio de férias, passar alguns dias, ou se está mudando para cá, para vocês escolherem a academia onde vocês vão treinar. Tentei fazer um vídeo pequeno, cara, não adianta, não adianta, porque eu tinha muita informação para passar, espero que vocês tenham a paciência de assistir o vídeo completo, eu sei que vai valer a pena, mas é um assunto que a gente tem que discutir, a gente tem que conversar e eu tenho que explicar o que uma tem de vantagem, o que a outra tem, não é simplesmente chegar e falar, ó gente, vai na academia tal, eu poderia fazer isso, mas eu seria leviano no mínimo, porque eu posso te mandar para uma armadilha e você vai acabar gastando dinheiro com isso, vai acabar tendo problema com isso, então eu prefiro explicar vantagens e desvantagens de cada uma delas e você decide por si só qual que é a melhor opção para você, ok? Então assista o vídeo completo, mesmo ele tendo ficado mais longo do que eu esperava, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Primeira coisa, eu vou dar uma dica para você, se você está vindo para cá passar menos de um mês, você provavelmente vai conseguir treinar durante todo esse mês sem pagar um centavo. Praticamente todas as academias aqui tem um período de teste, um free trial, exceto a City Fitness, eu acho que ela não tem. Todas as demais que eu fui tinham um período e geralmente o período não é curto, é tipo assim, esse cara te dá uma semana, te dá uns 5 dias de treino, te dá uns 10 dias de treino, sempre tem alguma coisa assim, dá uma olhada no site deles e traça com isso uma estratégia para que você não precise nem pagar, você vem e faz uma semana numa, faz 10 dias na outra, faz 5 dias na outra, você vai ficar quase um mês aí treinando, sem o menor problema e não vai gastar um centavo. Então essa é a primeira dica, você pode fazer isso também como etapa inicial, quando você chegar em Invercargo, está precisando economizar como a gente precisava muito, eu acabei fazendo isso e usando isso para poder fazer a avaliação e no fim das contas você vai passar aí cerca de um mês sem pagar e depois você decide qual academia que você quer e firma nela, beleza? E aí o que eu fiz? Eu defini aqui quais são as 4 principais academias da cidade, que são a City Fitness, a Anytime Fitness, a Snap Fitness e a Advanced Fitness. Essas são, do meu ponto de vista, são as 4 principais academias da cidade. Tem a World Fitness, só que ela é meio deslocada, muito para o sul da cidade, para mim isso não era algo muito interessante, então eu acabei até ignorando ela e fui nessas 4 que são as mais bem avaliadas e são também, se você for parar para pensar, as 4 melhor localizadas. Eu não vou falar de localização, não vou usar isso como critério, porque eu acho que depende de onde você mora, de onde você trabalha, onde você estuda, o que você está fazendo, então assim, isso aí cada um avalia por si só. Eu vou avaliar especialmente qualidade de material, disponibilidade, espaço e também posso avaliar atendimento. São os critérios que eu acho que são importantes e que dá para poder fazer uma avaliação bacana. Começar do mais fácil, atendimento. Fui muito bem atendido em todos, só que eu tenho uma crítica a fazer da Advanced Fitness. Advanced Fitness você meio que faz um pacto com o diabo quando você treina com eles lá, pelo menos nesse período de free trial. Não sei se depois que você passa a treinar com eles, porque eu não passei, não foi uma academia que me agradou tanto a esse ponto. Mas se você passa, eles param com isso. Mas basicamente, você deixou e-mail e telefone lá com eles, em algum momento para poder fazer o trial, eles vão te ligar várias vezes, várias vezes no dia, vão tentar, vão insistir, vão mandar e-mail, vão encher sua caixa, então você vai ter que bloquear, vai ter que colocar de spam. Isso, no meu ponto de vista, independente de se você vai escolher a academia ou não, isso é um problema. Eu acho que, tipo assim, você tem que... As demais tentaram também, mas não foram tão chatas, entendeu? Então, de ponto de vista de atendimento, foi só isso. E, na verdade, o atendimento lá nem é ruim. É só isso que enche o saco, mas o atendimento é bom. Eu não tive problema com nenhuma academia nesse aspecto. A Seed Fitness é a única que não te deixa fazer aula experimental. Mas você pode, pelo menos para conhecer a academia, você pode chegar lá, conversar na secretaria, pedir para entrar e dar uma volta, e eles liberam tranquilo, eles liberam a catraca para você, você conhece toda a estrutura e define o que vai fazer a partir disso. Então, vamos lá. Primeiro critério que eu vou utilizar, disponibilidade de equipamentos. Disparado, a academia que tem mais equipamentos em quantidade e diversidade é a Seed Fitness. Disparado. O que é o problema? Dependendo do horário, lá fica tão cheio, tão cheio que fica difícil você treinar. Ali por volta de seis horas, esses horários de pico são bem complicados lá, porque é uma academia que é muito badalada aqui. E a maior parte, acredito eu, pela movimentação que eu vi, acho que a maior parte do pessoal de Invercargo treina lá. Então, assim, em horários que estão mais livres, ótimo. Em horário que está mais cheio, fica complicado. Então, mesmo em outras academias tendo menos equipamento disponível, às vezes é mais fácil você treinar nessas academias, em horários de pico, porque elas estão bem mais vazias, quando comparada com a Seed Fitness. Mas tem uma disponibilidade muito grande. Na Advanced Fitness tem pouca diversidade, mas, assim, tem basicamente tudo que você precisar para treinar de um nível básico ou intermediário, vai ter também. A Anytime, ela tem um grande problema, na minha opinião. Quando eu fui lá, não tinha equipamento para treinar adutor e abdutor de perna, tá? Isso é um problema, na minha opinião, porque esse é um equipamento muito interessante para você fazer uma variação de intensidade gradual. Quando você treina utilizando o próprio peso, utilizando halteres, fita elástica, qualquer coisa do tipo, você não consegue fazer uma variação de peso tão gradual quanto você consegue no equipamento. Para mim, inclusive, essa é a maior vantagem de você treinar com equipamento, é essa. Porque tem alguns treinos que são melhores até 100 em termos de resultado, mas para você fazer um aumento gradual é mais difícil. Então, o fato de não ter esse equipamento lá me incomodou bastante, mas é o único equipamento que eu acho para quem treina em nível básico e intermediário que vai fazer falta. Em compensação, lá é a única academia que eu fui que tinha um bom saco de pancada. Então, se você gosta, se faz diferença para você, se você não tem condições por algum motivo de treinar em alguma escola de arte marcial aqui, ou se você não gostou das escolas aqui, se você não viu nenhuma de um nível interessante para você, pelo menos o saco de pancada lá tem e é de ótima qualidade. Na Snap Fitness tem também, mas além de não ser de tão boa qualidade, ele estava rasgado. E é aí que eu vou entrar na questão da manutenção. A única academia que para mim pecou bastante em manutenção é a Snap Fitness. Se você olhar não só o saco de pancada, mas os equipamentos de maneira geral lá, eles não são muito bem cuidados. Eles têm muito equipamento com defeito, têm muito equipamento sujo, sabe? Teve muito equipamento que não estava na condição que, na minha opinião, deveria estar e que em todas as outras estava. Manutenção, principalmente na Seed Fitness, é impecável. Muito, muito bom. Os equipamentos de excelente qualidade, tudo funcionando bem, tudo limpinho, tudo no ponto. Sempre tem gente limpando, sempre tem gente dando manutenção. Então, assim, esse é um ponto que a Snap Fitness perde bastante. Eu, para quem bate saco de pancada pesado, como eu, para mim nem existe saco de pancada na Snap Fitness. Porque eu sei que se eu for bater naquele saco do jeito que eu bato normalmente, ele vai durar três minutos comigo. Eu vou estourar o saco dos caras. Então, assim, eu prefiro fingir que nem existe, cara. Agora, se você, ah, eu sou leve, sou uma pessoa leve, bato fraco e também não treino Muay Thai sério e tal, nem boxe, nem nada, só estou batendo ali para despender um pouquinho de energia, aí pode ser que ele funcione para você. Porque se você só quer fazer o exercício mesmo, bater mais rápido, alguma coisa, ele pode funcionar. Mas se você bate pesado, não tem saco. O saco vai ser, aí nesse caso, da única academia que tem, vai ser a Anytime. Aula coletiva é uma coisa que é difícil a gente apresentar um critério. Por quê? Porque, na minha opinião, a aula coletiva é uma coisa muito individual. Irônico, né? Mas é isso mesmo. O que eu quero dizer? Às vezes, não é que um professor X é melhor do que o Y. Às vezes é que você se identifica mais com o estilo de aula, o estilo de... O jeito do cara, da pessoa, do homem, da mulher, seja lá o que for. E isso faz toda a diferença. Se você se identifica muito com um professor, às vezes você vai para aquela aula mais animado, vai ter mais prazer em participar daquela atividade, vai ter... E com prazer vem a constância e se tem constância, tem resultado. Se você é um aluno inconstante, você vai um dia, falta uma semana, vai outro dia, vai dois dias, falta uma semana e assim por diante, você não vai ter resultado. Então, assim, às vezes é melhor você pegar um professor com o qual você se identifica mais e que te chama para a aula e que te deixa interessado na aula, mesmo que ele seja pior, tecnicamente falando, do que você pegar um professor que é excelente tecnicamente, mas que você faz a aula dele meio que obrigado e que, eventualmente, você pode... Você possa faltar a aula por causa disso. Você precisa de motivação. Então, isso é um critério que você tem que levar em consideração. Então, o que é o ideal, cara? O ideal, sinceramente, é você fazer a aula experimental em todas, até achar um professor que, pô, essa atividade com esse professor, isso aí eu quero fazer todo dia na minha vida. Quando você acha isso, você acha o caminho da constância, você acha o caminho do resultado. Então, eu não posso comparar. Eu não posso falar, faça em tal lugar, faça assim, porque é uma escolha absolutamente individual. O que eu posso falar a respeito é que todas as quatro academias que eu fui, essas quatro que eu mencionei, possuem espaço para a aula coletiva e um espaço com relativa qualidade. O menor deles é na Anytime. A Anytime tem um espaço muito pequeno, principalmente se você comparar com as demais. Ele é, talvez, a metade do segundo menor, que, ao meu ver, é, deixa eu pensar, a Advanced Fitness. A Snap tem um espaço bacaninha e a Siri tem um espaço maravilhoso. Então, assim, tem essa questão do espaço que também pode pesar, mas aí vai depender do número de alunos, vai ter outros fatores. A essa altura, você deve estar se perguntando aí, pô, mas você não vai me dar um caminho para seguir? Não. Eu acho que é uma escolha individual, cara, não tem jeito. Agora, o que eu posso dizer é, se você está procurando uma academia em que você vai ter uma amplitude, uma variedade muito grande de equipamentos para utilizar, vai ter uma disponibilidade muito grande, um número muito grande de equipamentos, na maior parte dos horários vai estar tranquilo, tem os horários de pico que são chatos para malhar, mas o restante é de boa. A melhor academia que tem aqui, do meu ponto de vista, é a Seed Fitness. Por quê? Ela tem muito equipamento, muito, muita variedade. Ela tem todos os equipamentos que eu utilizava em qualquer dos lugares que eu passei malhando na minha vida até agora. Brasil, Tailândia, outros lugares que eu treinei. Tipo assim, eu nunca... Muitas vezes eu chego num lugar para malhar e falta um equipamento que eu usava lá no Brasil e faz falta porque é o equipamento que você costumava usar, você sabe quantos quilos que você carrega e assim por diante. Ali tem tudo, tem tudo. Tudo que eu precisei, eu encontrei sem grandes problemas. O horário de pico é cheio, mas se você tem disponibilidade de ir em qualquer outro horário, você vai estar muito bem servido ali. No meu ponto de vista, é a academia mais barata em termos de custo-benefício. Por quê? A maioria das academias aqui, elas te cobram um valor semanal e se você quer fazer aulas coletivas, elas te cobram um valor extra. O que, na minha opinião, é justo. Mas a City Fitness faz uma coisa extra. Ela te cobra semanal e não cobra pelas aulas. Não para o membro principal. Vou explicar o que é isso. Lá você tem condições de fazer aulas coletivas sem pagar extra. Defeito, as aulas vão estar muito cheias. Todas elas são sempre muito cheias praticamente. E em comparação com outras. Outras aqui, você faz umas aulas um pouco mais controladas. Tem menos gente, é menos lotado. Você tem mais espaço. Então, se você quer um pouco mais de privacidade, aulas coletivas em outras academias acabam sendo melhor quando comparado com a City Fitness. Mas em outras academias, você vai pagar um valor que, às vezes, é quatro, cinco vezes o valor que você pagaria só pela academia. Então, acaba saindo caro. Depende da sua disponibilidade, depende do seu interesse. Mas, do meu ponto de vista, em termos de custo-benefício, a melhor academia que tem aqui é a City Fitness. Mas, como eu disse, tem variações. Você é um cara que gosta de usar saco de pancada. Lá não tem. Infelizmente, cara. Porque isso aí, para mim, é um vacilo enorme. Porque é um negócio que não ocupa muito espaço, não faz tanta diferença para eles e que ia acrescentar muito. Porque tem muita coisa que é bacana de você fazer no saco de pancada. Então, mesmo que você tenha seu treino de arte marcial separado, ter um saco de pancada, por exemplo, para aquecimento, para fazer alguns exercícios específicos, é excelente, excelente. Eu já passei no nosso canal da Equipe Ariat. Quem não conhece ainda, procure aqui no YouTube Equipe Ariat. Inscreva-se no canal lá e vá assistir os vídeos. Tem, por exemplo, tem abdominais que você faz usando saco de pancada que são excelentes. Tem muitos exercícios que você faz de abdome, no fim das contas, por exemplo, joelhada lateral, que você trabalha muito o oblíquo, que é muito bom você fazer no saco de pancada. Então, assim, eu acho que é um equipamento básico, é um equipamento que faz falta e que, dentro dessas academias principais que eu olhei aqui, a única que tem um decente é a Anytime. Que está bem cuidado e que tem qualidade e que você pode sentar a porrada que não vai ter problema com isso. tanto que eu testei ele sem piedade nenhuma, que bati para arrebentar mesmo e aguenta a porrada. Da Snap Fitness, eu nem tentei bater porque, pô, você está ali testando uma academia de graça e o saco de pancada rasga e o que você está batendo nele. E aí, o que vai acontecer? Eles vão te cobrar esse saco de pancada? Não vão? Você vai ficar com a cara de taxa ali, que é um negócio esquisito? Então, nem testei. Falei, deixa para lá. Então, assim, depende de o que você quer nesse sentido. Agora, a Advanced Fitness, ela tem uma vantagem em relação às outras que é, tem duas unidades dela aqui. Então, às vezes, você quer, por exemplo, você quer malhar numa e quer malhar na outra, você não precisa ter dois cadastros. Você pode usar as duas academias e pode intercalar entre elas. O que pode ser interessante é uma pessoa que mora perto de uma e trabalha perto de outra. E, às vezes, facilita a sua vida fazer isso. Mas, uma é bem menor do que a outra. Então, assim, vai depender também, mas é complicado julgar. Você vai ter que analisar com base na sua localização, nas suas atividades diárias, porque uma coisa que eu percebi com o tempo é que é muito importante você traçar estratégias para você não desistir. Por exemplo, eu, tendo um bom lugar para treinar arte marcial, Muay Thai, Jiu Jitsu, MMA, qualquer arte marcial que for, eu não paro. desde que seja um bom treinador, desde que seja uma boa estrutura, eu não preciso de uma motivação. Mas, academia, às vezes eu preciso, cara, porque eu detesto fazer academia. Eu malho por obrigação. Eu malho para prevenir lesão, saca? Então, assim, se eu pudesse, eu não malhava. Se eu pudesse, eu só treinava. Então, eu preciso de uma certa motivação. Às vezes, a motivação que você precisa é a academia, você perde a sua casa. Às vezes, é a academia ter os equipamentos que você busca. Enfim, você vai ter que analisar qual que é a sua motivação e, com base nisso, traçar a sua estratégia e escolher a sua academia. Finalizar aqui, Carlos, eu sei melhor. Ali, deu uma escurecida porque o tempo fechou, como sempre, aqui em Via Cagla. Mas, enfim, estou até pronto para sair para a academia agora, estou indo para lá. A minha escolha, a nossa escolha, a minha, eles adoram, foi a City Fitness, porque a gente consegue pagar pouco e ter todos os benefícios que a gente precisa, pelo menos por enquanto. Ela tem acesso à aula de yoga dela, tem acesso à academia, tem acesso às aulas coletivas e eu tenho acesso à academia que é a única coisa que eu preciso. Então, a nossa escolha atual foi essa. Mas, por que não tem imagem deles? Por que eu não coloquei nenhum vídeo, nenhuma foto? Porque lá tem cartazes espalhados por toda a academia. Ah, o exaustou, esqueci. Vai fazer esse barulhinho aí, desculpa. Tem cartazes espalhados por toda a academia falando que você não pode fazer gravações ou tirar fotos lá dentro. Como nós somos imigrantes, é melhor cumprir direitinho, andar na linha, tudo certinho. Então, eu preferi não fazer nem escondido, nem conversar com eles e fazer para depois não vir ninguém alegar que eu fiz escondido, enfim, eu preferi não fazer nada. Mas, vocês encontram fotos na internet, vocês podem analisar aí. Em termos de equipamento, é aquilo que eu falei. Ela é a que tem mais equipamento disponível. Então, se você não encontrar alguma coisa lá, você provavelmente não vai encontrar nas outras também. e quando vier, vá lá, converse com a recepcionista, peça para entrar, para conhecer, para dar uma voltinha lá dentro. É na lista, tem todos os equipamentos que você precisa, mas é o lugar mais provável de ter. leve tudo o que a gente falou em consideração, inclusive a respeito das aulas coletivas, do saco de pacado, o que foi mais interessante, localização, pese tudo e decida com base nisso. Se tiver qualquer dúvida, pode mandar mensagem para a gente lá na Nossa Vida Pelo Mundo, pode mandar aqui nos comentários, pode deixar. Se tiver qualquer sugestão a respeito, se tiver uma, sei lá, tem uma ideia, eu quero que você analise isso, eu quero que você me fale a respeito daquilo, o que tem de opção de aulas coletivas em geral, em vercargo. Se você quiser alguma, tiver interesse em ver algum vídeo nesse sentido, deixa aqui nos comentários que a gente vai tentar produzir o mais rápido possível também, beleza? Um abraço a todos.